Rodrigo Silva Que não tem mais volta e o figão já tá zoado Deu erro no amor, não quero ser achado Já vai dar meio dia e tá tudo combinado No boteco da esquina é tudo liberado Já que não tem mais volta e o figão já tá zoado Deu erro no amor, não quero ser achado Chama os meninos e avisa as meninas Se elas não for vir, então chama as atariga Nem que for pagado, vem que a gente combina Se acabar o dinheiro, nós vai acabar de tadinha Chama os meninos e avisa as meninas Se elas não for vir, então chama as atariga Nem que for pagado, vem que a gente combina Se acabar o dinheiro, nós vai acabar de tadinha Isso é Rodrigo Silva Já vai dar meio dia e tá tudo combinado No boteco da esquina é tudo liberado Já que não tem mais volta e o figão já tá zoado Deu erro no amor, não quero ser achado Já vai dar meio dia e tá tudo combinado No boteco da esquina é tudo liberado Já que não tem mais volta e o figão já tá zoado Deu erro no amor, não quero ser achado Chama os meninos e avisa as meninas Se elas não for vir, então chama as apariga Vem que for pagado, vem que a gente combina Se acabar o dinheiro, nós marca a batidinha Chama os meninos e avisa as meninas Se elas não for vir, então chama as apariga Vem que for pagado, vem que a gente combina Se acabar o dinheiro, nós marca a batidinha Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.